Senhores deputados, público aqui presente, teve a Assembleia. Nós estivemos hoje também no Palácio do Governador, aonde o governador... Senhor presidente, eu gostaria que, por favor... Deputados, há um orador na tribuna, por gentileza. Muito obrigado. Nós estivemos, senhor presidente, hoje lá no Palácio do Governo, aonde o governador João Dória anunciou o aumento de 5% para a Polícia Militar. Eu acredito que todos os deputados que estão aqui esperavam muito mais. Eu também esperava muito mais. Eu acreditava até mesmo que nós chegássemos a um aumento de 10%. Só que eu quero que os deputados entendam uma coisa. Existe uma palavra chamada responsabilidade. É muito fácil o deputado, depois que o governador acaba de anunciar, chegar e começar a gritar para a imprensa. Começar a gritar para a imprensa é um absurdo, a polícia não merece essa desvalorização, esse desrespeito. É muito fácil. Principalmente, por causa do número de policiais que nós temos hoje no nosso estado de São Paulo. Estado esse, que é referência no nosso país. em questão de segurança, principalmente agora os índices, os índices de criminalidade que abaixaram, e tudo isso diante de um governador que mostra a responsabilidade. E tem até mesmo feito um conselho com toda a Secretaria de Segurança Pública, na qual cumprimento até o secretário-general Campos, que tem todos, durante esse mês, 39 reuniões de conselho. Sabe para quê? Para tratar da segurança. Senhores deputados, nós não estamos aqui, e eu acredito que agora, nós não devemos trazer essa irresponsabilidade ao governador, sendo que essa responsabilidade é de um crescimento de um país. O próprio vice-governador, Rodrigo Garcia, na hora em que também anunciou o aumento, deixou muito claro que o governo, junto com o governador João Dória, que pretende aumentar todo mês, todo ano, fazer esse aumento. Só que esse aumento tem que ser feito com responsabilidade. Não é com grito, senhor deputado, que nós vamos trazer aumento, segundo como o próprio presidente disse aqui, vai passar por essa casa. Eu acredito que os deputados que agora lutam com a Polícia Militar, como eu também luto, eu acredito que agora, até mesmo a bancada do PSL, deveria fazer uma PEC, porque onde nós deveríamos pegar 50% das nossas emendas, colocar para a saúde, e os outros 50% distribuir na secretaria, na educação, seja no esporte, seja em qualquer outra secretaria, acho que eles deveriam fazer uma PEC, até para que a bancada do PSL, os deputados, possam colocar 100% na segurança pública, porque o governador tem feito todos os esforços para trazer um salário digno para a nossa Polícia Militar, Polícia Científica, Polícia Civil, só que a gente sabe, é muito fácil chegar aqui e falar, nós vamos fazer uma greve, a gente tem que ver a responsabilidade, a irresponsabilidade que vai gerar uma greve das pessoas que serão assassinadas, será que é o índice, é o aumento da criminalidade que a gente quer? Eu acho que tem deputado aqui que tem que rever isso, é muito fácil chegar e anunciar uma greve para levantar um palanque político, eu conheço muitos policiais militares, sei da família, tem policial militar que mora, infelizmente, mora na comunidade, e sabe o que? Às vezes ele tem que fazer, ele não pode ir fardado, e ele tem que voltar, não pode voltar para casa fardado, porque se as pessoas souberem que ele é polícia, infelizmente, ele corre um grande risco de vida, e essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje, mas nós é muito fácil chegarmos aqui e culparmos o governador que não deu um aumento em que todos aqui querem, inclusive o próprio governador João Dória, só que a gente tem que fazer isso e o governador está fazendo isso com responsabilidade, é muito fácil chegar e ele aumentar e fazer essa distribuição e depois o décimo terceiro de todos os funcionários, todos os servidores ficar atrasado, é onde aí vai se criar realmente palanque para os outros querer derrubar o governador que quer levantar o Estado, que tem buscado fora, nos outros países, recursos, empresas privadas para virem para cá, para São Paulo para investir, e eu acho que é essa responsabilidade que nós deputados temos que agir, porque é muito fácil a gente levantar aqui, falar que o governador não deu um aumento, eu queria que o governador tivesse dado 10, 15, 20%, que prazer é esse, que prazer que é esse que eu teria agora de o governador dar um aumento de 20%, eu gostaria como se fosse feito isso para a polícia militar, mas é hora de nós termos responsabilidade e o governo do Estado de São Paulo com o governador está tendo responsabilidade, por isso eu parabenizo o governador, é muito fácil você, a gente levantar um palanque por isso, mas o governador tem dado a cara para bater, e tem dado a responsabilidade de que vai todos os anos aumentar o salário da polícia militar e da segurança pública no nosso Estado, então, senhor presidente, é isso que eu tenho que deixar, eu acredito que tem que deixar isso registrado, porque é muito fácil deputado aqui, eu acho que deveria estar na secretaria da fazenda, ser o secretário da fazenda, porque é muito fácil chegar aqui e falar pode aumentar 7%, deveria aumentar 10%, realmente, só que eu acho que falta estudar mais, para haver responsabilidade que isso vai trazer ao Estado de São Paulo. Obrigado, senhor presidente.